Além dos tipos de alimentos, eu quero trazer para você também a classificação, a espécie. Vamos falar sobre as espécies de alimentos aqui. Então nós temos aqui todos os alimentos que foram mencionados, são os tipos, mas eu quero falar agora em relação às espécies. Em espécie, é o pagamento dos alimentos, os alimentos devem ser pagos em espécie, é o pagamento em dinheiro, puro ou simples, é a forma mais convencional de cumprimento da obrigação, hoje tem PIX, transferência, mas é em espécie, dinheiro. Transferência, DOC, TED, PIX, considera-se dinheiro. É o chamado pagamento em espécie, puro, simples. E existe também o pagamento em natura, gente, isso também deve ser objeto de estudo. O que é o pagamento em natura? É o pagamento, é a entrega, o pai com a mãe, ele entrega da própria coisa o pagamento direto aos credores, por exemplo. Então, o pagamento da mensalidade escolar, eu sou pai, eu vou lá e pago a mensalidade escolar, em natura. Eu pago o plano de saúde, eu pago a realização de compra de mantimentos no mercado, eu deixo o pago e mando entregar. Ou seja, nada vai para a mão da mãe ou do pai. O pagamento em natura eu pago e mando entregar. Pago com vendo, pago em escola fora, isso é comum também. O pagamento em natura, em regra, não precisa ser pago em espécie. Nós temos, por exemplo, duas formas que podem ser pagos os alimentos, prestados os alimentos. Em espécie é muito comum, a mais comum, chamado pagamento em dinheiro, puro ou simples. Mas tem o pagamento em natura também, muitos divórcios consensuais de jurisdição voluntária é combinado dessa forma também. Então, outra classificação que merece atenção especial.